Chegamos em casa, vamos conversar com o Ginger, Ginger, saia dessa piscina agora, ah mamãe, ah papai, deixa eu brincar um pouquinho, não, sai dessa piscina porque a gente vai ter uma conversa, vamos fazer essa conversa agora, não vai ser depois, é que eu me, eu me, então vamos conversar, agora, e se você, e se você, e se você, e se você, ah não, mais uma vez eu vou te botar de castigo, você entendeu o que eu disse, entendi gente, para, o que, tá mandando a gente parar, não, gente, Ginger, Me fala, Ginger, tenho que falar uma conversa, ok gente, a gente não está feliz com você, você empurrou a sua coleguinha na escada, E ela pegou o braço, e você, cortou o cabelo da sua melhor, da sua melhor amiga, você, você, vai ver, agora, fala com a gente, agora, fala com a gente sobre isso, Você, deixa eu ir ao banheiro Não, deixa o seu xixi, aí Deixa eu ir ao banheiro Vamos, pode fazer seu xixi Eu tô com raiva dele Ai meu fio na minha boca Meu Deus, eu vou ir lá fora Meu pai, meu filho, seu cheiro Se eles for olhar na minha escola, na minha classe Tínger É melhor ir embora Ai, eu deixo ir Volta aqui, Tínger Agora Hank, pega ele Volta aqui Não, não sei nada Vamos aqui Vamos fazer essa conversa A corinha A corinha, você entendeu? Xuxa Fala com a gente É que eu tô com vergonha Você tá com vergonha, hein? Não, não Por que você fez isso? É que eu fiz que ele Eu fiz isso Com isso e quer ver Você vai ficar Você não vai Você vai ficar sem celular Por um dia Sem televisão Sem brinquedos Sem sorvete Sem sorvete Sem videogame Sem computador Sem Sem piscina E não vai brincar lá fora Com seus amigos Por favor, gente Eu prometo que eu vou obedecer Prometo que eu vou obedecer Fazer isso tudo Você promete? Claro que eu prometo Você pode ficar no celular Mas nunca faz mais isso Tá bom? Desculpa Não vou fazer isso mais Posso ir embora? Pode Tchau